No vídeo de hoje eu vou realizar o sonho de algumas pessoas, ter aquela fruta permanente no Blocks Fruits. Você quer ter uma fruta permanente? Então assista esse vídeo e fique sabendo como eu vou realizar esse sonho. Então deixa que ele gostei e comenta aqui embaixo, vai, qual fruta você gostaria de ter permanente? Hoje o que nós vamos fazer? Nós vamos estar jogando, conversando com vocês, porém eu tenho uma leoparde permanente no meu inventário. E essa leoparde, ela já tá lá mofando, eu vou mandar ela buscar a fundé do judo, eu vou mandar ela embora. Então vai ter algum momento da live que eu vou estar liberando o servidor para as pessoas entrarem. Fique esperto, só pode entrar, acho que já que a gente sobe o Breno, só 10 pessoas. E a primeira pessoa que sentar no trade comigo vai ser lá no café, no segundo oceano, leva a leoparde, tá certo? Ai que susto, mano, ele já tá do meu lado, véi. Eu já tô, mano, eu tenho a porta, né, pode ser pra gente ficar. Caraca. Vamos lá, tipo, aqui, vamos pra Django. Vamos, vamos. Vamos girar a fruta aqui, né, Django. Deixa eu girar uma frutinha aqui, vamos lá. Ó, girar uma fruta da hora até, véi. Deixa eu ver, não, eu vou tirar a leoparde agora, fica vendo. Vamos ver se vai ver um. Caraca, mano, que coisa incrível. Eu peguei a Yami, ó. Caraca, mano, cara, é mó foda. Mano, eu não tenho sorte, eu não tenho sorte, mano. Você não tá de leoparde nessa conta? É a leoparde que você me deu. Eu não lembro disso. Se existe um arrependimento na minha vida, é estar de leoparde. Eu te avisei. Meu irmão, vou falar pra você, é um transtorno o paz daqui. É só luta, é luta o paz daqui. Daí, tanto que eu tô o quê? Eu tô com o estilo de luta aqui, ó. Porque se eu for upar com a leoparde, é uma... É uma... É uma luta. É uma luta. Podia ser pior. Não tem como, mano. A roupa de quilo, então. Mas aquilo, pelo menos, você consegue mobar e... TUM! O povo, não é? Cara, mas ela dá nada de dano. A leoparde dá dano, pelo menos. Deixa eu ver aqui. Vou pegar uma quilo. Quanto que é uma quilo aqui? Espinho, fumaça? Realmente, você vai querer comer uma quilo, velho? Só pra gente ver como é que é, pô. Mano, quando você pegar o clique da leoparde, é uma maravilha. Mas até lá é impossível no primeiro mundo pra gente. Não, eu não tenho, né, o clique. Falta muito ainda. É, então, imaginei. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou recitar os status aqui e vou pegar o clique. Demorou? Suave. Demorou. Vamos pegar o clique, então. O clique é qual? Pô, você não vai conseguir pegar assim, pô. O clique é quando você pegar a transformação, pô. Putz. É só um 300 que você vai conseguir. Putz, que tristeza, mano. Que tristeza, mano. Que tristeza. Eu tô pensando que, pô, ia ser o de 200 ali. Só com quantos de maestria? 125. Nossa, não, vai demorar. Desiste. Mano, o Breno é a pessoa que mais motiva a gente, mano. Ele, não, putz, vai demorar. Desiste, né? É, ué, sendo realista. Quem já jogou, tipo, com uma fruta mítica, assim, no primeiro oceano, tá ligado? Você não vai pegar todos os ataques da fruta mítica no primeiro oceano. Eu tô level 201, mano. Então. Só que quanto mais level você passa, mais difícil fica. Caraca, mano. Ele pode ser realmente um coach invertido, mano. Ah, mas é um fato. Eu tô sendo realista. Breno, eu quero que você me motive, velho. Eu quero... Não, eu tô tentando... Eu tô fazendo você entender que é loucura. Existem motivações e existem loucuras. E isso que eu tô tentando fazer é loucura. Eu tô pensando que eu trouxe o meu best friendo aqui pra me motivar, mano. O best friendo eu acho que nem dá pra pousar até nesse mundo. Caraca, tá vendo, mano? Ô, é um atrás do outro, mano. Ah, não, ele dá, ele dá, ele dá. Isso aqui é mais frequente. Me leva pra... Deixa eu ver aqui, ó. Aceita uma line aí, ó, pra poder fazer isso. Ó, eu preciso ir pra... Pra... Pra ilha aqui reto, ó. Ah, em pé ou dá? É, ó aí, é só. Eu podia ir de dor, podia, mano. Essa é muito mais legal. Mano, eu acho que esse daqui é o melhor transporte que tem no Bloxfruits, mano. Ó, deixa eu ver. Eu tô nível. Eu tô nível 201. Eu não posso enfrentar nem o Warden. Você tem que, assim, fazer missão mesmo. Que tristeza. 210 você enfrenta o Warden. Deixa eu... Agora aqui, ó, 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 ó. Mano, esse skill aqui eu acho linda, mano. Vai lá. Boa, moleque, boa. Tá upando a maestria. Agora, ó, o pulão, ó, o pulão. Ó. Aê, moleque! Vou botar uma frutalogue aqui só pra gente parar de ficar nesse aí. Tá vendo? Porque ele é prático, ele não quer tomar tanto. Vou botar uma... Vou botar uma arma que não me passei pra frente. Ah, tá. Tá, beleza. Já... Já aprendi. Agora aqui. Boa! Que que é um spammer? Ahn... É tipo isso aqui, ó. Fica jogando só os... Os aleatórios? É. Ah, isso é tipo eu. É. É eu também. Eu sei fazer... Mano, acho que se eu sei fazer 3, 4 combos no Black Series é muito. Mano, é difícil, galera, fazer combo, mano. Não, tem uns que é fácil treinar, mas é porque, tipo, sei lá, treinado, não praticam. Faltar um, faltar um, faltar um pra upar, pra upar, upar, moleque. Aí, tipo, sei lá, treinado. Pra mim, mano, tá no jogo é pra usar, treinado. Eu também sou... Ah, é OP, é OP, mas tá no jogo é pra usar, mano. Eu também sou desse quesito, galera. Tipo, ah, vamos supor, a galera joga CS, joga Valorant, Blocks Fruits. Chega e fala, pô, tá usando tal coisa. Mano, você tá no jogo. É pra usar. É pra usar, velho. Os caras não ficam mesmo desprogramando, modelando, fazendo efeito daquilo, efeito sonoro, pra você falar, ah, é muito top, não vou usar. É, mano. Deixa ele... Mano, você tá num jogo competitivo, o que você quer? Ganhar. Se você quer ganhar, você vai apelar. É sempre de prático. Mas tava vendo o sotaque no bicho aí, pô, é, mano. É, mano. Mochi, fruta perfeita, mano. Usaria fácil, sempre. Ele já é minha fruta favorita do One Piece e é do Blocks Fruits. E vou falar, galera, pra mim, os golpes do Katakuri são muito bonitos, velho. São. E o Katakuri é meu vilão favorito do One Piece também. Mano, pra você ter ideia, galera, admito. Eu não tava na parte do anime, mas eu pulei, né, pra dar aquela assistida. Eu vi a luta do Katakuri. Mano, eu nem coloco ele como um vilão, velho. Ele é justo. Ele é justo demais, velho. Ele é justo, mano. Ele é forte, ele é justo, ele é da hora, mano. Você gosta dele, Traz. É, mano. Ele é da hora, mano. Ó, eu acho que o que deve ter de pessoa que chega pro Breno e fala, vamos tirar um X1 valendo fruta. Cara, nunca me valendo fruta. O que acontece muito comigo são três coisas. Um, é... Tipo, perguntar pra mim. Se for falar, meu sonho é não sei o que, me dá uma Yoro. Aí todo dia, tipo, todo dia mais 30 pessoas chegando e falam, meu sonho é eu ganhar uma Leopard, meu sonho é uma Mochi, meu sonho é uma Buda, meu sonho é uma Yoro. Tipo, tem sempre 30 pessoas todo dia que tem um sonho de ganhar Robux, né? E eu sou o Papai Noel, pelo visto. Ô, e posso falar? Posso falar? Acho que foi a primeira vez que eu gravei com você, foi a primeira... Não, eu já tinha gravado outras vezes. Mas eu contei isso já. Mano, o Breno me deu um presente de Natal, mano. Ele foi o Papai Noel, mano. Ó, quando... Quando... Vou cantar o pagode, vou cantar o pagode. Quando um criador de conteúdo criou a série no Bloxroot sem usar Robux, é chão, viu? Porque Robux dá uma ajudada, meu irmão. Ah, e tem uma história que a galera não sabe sobre mim hoje, porque... Ah, lá vai. Porque hoje em dia, a galera fala, ah, o Breno do Ponyville mais porque ele tem Robux. Irmão, quando eu comecei a jogar isso aqui no update 7, eu nem tinha skin praticamente, eu não tinha Robux no início. Você tá vendo? Eu fui ter Robux, eu comecei no 7. Eu fui ter Robux lá no update 15. Eu pei do 7 até o 15 sem Robux. Depois que eu comecei a ter Robux. Não, e a galera, né, fica... Vou falar, vou falar aqui, vou cantar o pagode pra você, pra criticar é o que mais tem, mano. Tá criticando, você falou, ah, o pôr do 1 ou mais porque tem Robux, mano. Eu pei do nível 750, não, eu pei do nível 1 ao nível 1.400 sem Robux praticamente. 1.300, não sei agora quanto que era o nível na época. Então, vamos, são disponíveis. Agora os perigosos. Perigosos. Esses daqui, ó. Os laranjinhos aqui, ó. Mano, não cai aqui, né? Hum? Mano, deveria cair, velho. A primeira... Só dá um tapa nele. A primeira vez que eu achei a Mirage, pra valer mesmo, eu caí num buraco dela, num bug que eu fui parar debaixo dela. Fui mó tristão, mano. Você não sabe qual foi a primeira vez que eu tinha uma Mirage Eyes na minha vida, mano. Por quê? Qual? Eu não sabia que ela existia, ela era coisa nova, Tredo. Aham. Eu tava fazendo um vídeo quebrando recordes mundiais do Block Street, certo? E um desses recordes, eu tava andando, tipo, até o fim do mapa, Tredo. Eu peguei um barco e saí andando até o fim do mapa. Deixei ali, tipo, apertado o W e fiquei deitado na minha cama. Aham. Do nada, depois de uma hora na linha reta, eu bato de cara numa ilha. No meio do nada. Meu Deus. Aí eu falei, Kodak, o que é isso, mano? Que tem uma ilha no meio do nada, Kodak? Aí eu falei, Kodak, Zé, é Mirage, Zé. Aí eu falei, Mirage? E a primeira vez que eu achei foi muito sem querer, velho. Foi sem querer realzaço, mano. Quando eu encontrei, mano, imagina você andando, tipo, aqui no oceano do Block Street com o barco rápido durante uma hora. Você olha na sua volta, não tem mais nada. O barco já tá glitchando de tão longe que você já tá. Do nada, você bate de cara numa ilha. Eu, mano, eu fiquei em choque. Eu falei, mano, o que que é isso? Tem vídeo disso, tem um vídeo que isso acontece. Calma, eu vou procurar ele aqui. Mano, manda o que a gente vê aqui, manda o que a gente vê. Vamos lá, que fruta que você acha que a pessoa vai colocar no trade pra ganhar leopardo? Aquilo, né? Agora você entregou. Aquilo, né? Não, necessariamente não tem que me dar aquilo. Pode dar qualquer fruta, entendeu? Sim, mas eu entregaria aquilo, né, mano? Só porque ela é... Mano, ela é... Ué, se ninguém pensar em você, quem vai pensar, mano? Se você não pensar em você mesmo, quem vai pensar, trato? Vamos lá, está eu e Breno RJ aqui pensando. Hoje, nós iremos dar uma leopardo para alguém. A primeira pessoa que sentar na cadeirinha... Olha, ele está até dançando, ó. Na cadeirinha, junto com o Pocão, vai ganhar uma fruta no seu inventariozão. Vamos lá, vamos lá. Está todo mundo aqui? Está todo mundo aí? Prestando atenção? Mandei, está aí. O primeiro que chegar aqui e sentar vai ganhar a fruta. Vamos ver, Breno. Eu tenho 67 mil, mano. Tipo, olha que você tem que fazer um vídeo pegando dinheiro. Eu preciso, mano. Eu preciso. Eita, a galera entrando aí. A galera entrando aí. Olha isso, Breno. Olha isso. Quem vai chegar aqui primeiro? O Bart, mano. Ih, chegou. Mano, olha só. Que cagado. Mano, ele vai me dar... Você vai me dar... Bart, eu te conheço. Você vai me dar aquilo? Vai, ué. Justo. Bart, para de ser cara de pau. Você disse que por qualquer coisa. Mano, para de ser cara de pau, Bart. Bart. Seja bonzinho com... Eu sou pobre, Bart. Olha esse daqui. Olha esse daqui. Choro muito, velho, mas aí. Choro. É que, mano, Bart, ele... Não é que ele me ajuda. Ele está comigo desde os primeiros vídeos, mano. Só que ele é rápido. Ele é rato, mano. Vocês viram, galera? Qualquer pessoa poderia chegar aqui e sentar e pegar, mano. Mano. Se cancelar, ele sai da cadeira, tá? Boa, foi. Boa. Então, deixa eu fazer o seguinte. O Breno, ele me deu mais uns robôs aí um tempo atrás. Deixa eu pegar uma fruta aqui aleatória, porque a galera gosta de ter fruta física. Aqui, ó. Vou pegar uma... Uma flame. Então, eu vou fazer um jogo aqui. Vamos fazer um jogo aqui, Breno RJ. Vamos lá. Vamos lá. Ó. Todo mundo fica junto com o Breno. Fiquei encostado aqui onde eu estou. Todo mundo fica aqui com o Breno. Todo mundo. Todo mundo. Quando o Breno mandar três no chat, o primeiro que sentar na cadeira comigo leva a... Eu comprei a flame pra mim, mas sou muito boa. Pode começar? Não, o cara tá aqui sentado. Pera. Breno, quando você mandar três no chat, conta até três e manda três no chat. Tá. Vamos lá. Um. Eita, não vai. Dois. Três. Não vai nenhum do stream. Vai, vai. Caraca, mano. O cara chegou muito rápido, velho. Mas eu mandei um, dois, três. Ele foi aí ainda. O cara sentou aqui. Ele colocou uma chama. Eu tô tentando aceitar, velho. Eu tô tentando aceitar. Então, ó. Foi? 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 Mano, aí, ó. A galera saiu com uma leoparde e saiu com uma flame, né? Permanente aqui desse vídeo aqui pra vocês, tá certo? Mas, família, muito obrigado a todo mundo que aceitou. Vamos fazer uma dança, vem. Todo mundo aqui, ó. Vem cá. Vamos fazer a dança. Muito obrigado, família. A todo mundo que ficou aqui. Muito obrigado, senhor Breno RJ, por estar aqui presente em mais um vídeo. Galera, não se esqueça de ir lá no canal do Breno, chegar junto nos vídeos, sempre deixar o gostei, sempre deixar o comentário, porque isso é o que mais ajuda o youtuber. Então, aí, família, um beijo, um abraço. Fiquem com Deus. Tchau, família!